Festival Primavera, sua noite em clima de cinema. Terça, com uma psiquiatra mergulhando numa experiência fascinante e perigosa. De David Mamet, jogo de emoções com Joe Mantegna. Quarta, policiais com estilos diferentes e o mesmo objetivo. Caçar um perigoso assassino, lição Beverly Hills. Quinta, uma comédia de arrepiar, os Caça Fantasmas. Dois, com Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver. Sexta, ele manteve um romance com uma jovem e agora é acusado de estupro. Traído pela inocência. Festival Primavera, de terça a sexta. Oferecimento Sabonete Palmolive, feito especialmente para você. Vem, 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 vem.